Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse pão de abóbora que é super gostoso e ele é muito fácil de fazer. Nós vamos bater tudo no liquidificador, um copo de leite morno, é uma xícara, duas colheres de sopa de margarina derretida, uma xícara de açúcar e dois pacotinhos de fermento para pão. Cada pacotinho desse tem 10 gramas, tá? Então a gente vai precisar de 20 gramas desse fermento, que são os dois pacotinhos. Vamos bater isso aqui primeiro. Agora a gente vai colocar meio copo de óleo, dois ovos e meia colher de sopa de sal. Vamos bater mais um pouquinho e agora aos poucos a gente vai acrescentando a abóbora que já está cozida e amassada. Gente, eu usei meia abóbora, eu não sei quantas gramas tem, mas deve ter umas 600, 700 gramas, tá? Sem a casca. Aí eu cozinhei ela e amassei com o garfo. Mas eu comprei ela com a casca, então eu comprei metade dela. Ó, bateu tudo no liquidificador, vai ficar esse creme aqui parecendo uma sopa. Nós vamos colocar numa vasilha grande e aí agora a gente vai colocando a farinha de trigo. A gente vai precisar de mais ou menos um pacotinho e meio, tá? Então serão um quilo e trezentos, um quilo e meio de farinha de trigo, mais ou menos. Aí você vai colocando a farinha aos poucos e vai mexendo. No começo assim ela fica uma massa bem molinha, mas aí você vai colocando a farinha, vai mexendo, vai sovando. Agora eu já vou começar a sovar ela com a mão mesmo. Aí ela começa a grudar assim bastante na bancada, mas você vai jogando a farinha. Ó, ela fica uma massa mole, mas ela não gruda mais nas mãos. E agora eu nem vou deixar descansar, eu já vou modelar os pãozinhos, tá? Só que a gente tem que sovar por 10 minutos sem parar. Eu fiquei sovando ela 10 minutinhos sem parar. Aí agora eu só fiz esse cordão, né? E cortei em quadradinhos e modelei em forma de bolinha. Aí é só você colocar numa forma untada e polvilhada com farinha de trigo e eu deixei descansar no meu forno desligado, tá? Ó, o meu deu duas formas. Gente, eu esqueci de contar quantos pãozinhos deu, mas deu muito, rendeu demais. Aqui deixei uma bolinha pra colocar no copo com água, né? Quando a bolinha subia que tá bom pra assar. Ó, a bolinha subiu super rápido. Em 15 minutos ela já tinha subido, mas eu deixei ele descansar por uns 40 minutos, tá? Aí eu pincelei com a gema de ovo e levei pra assar no forno. O forno não precisa tá pré-aquecido. E olha só como ficou bonito, gente, ele cresceu muito. E é super rápido de fazer. Olha só que beleza. E fica muito macio. e fica muito macio por dentro e é delicioso. Rende bastante também. E aí vai do seu gosto. Então é isso, gente. Qualquer coisa é só me escrever aqui ou lá na página, tá? Se gostou não esquece de dar um joinha. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.